A Adonep é uma organização com índole missionária que busca levar a palavra de Deus de forma contemporânea através de encontros e eventos com o propósito de diluir o conteúdo do cristianismo. Então, a Adonep é uma associação de homens e mulheres de negócio no Evangelho Pleno. A Adonep não é igreja. A intenção da Adonep é falar do amor de Jesus para aquelas pessoas que não querem ouvir e nem tem tempo para ouvir, geralmente os empresários. No ano de 1952, um armeno, Demos Chakarian, compreendia que tinha como missão particular a conquista de homens para que todos estivessem alinhados no mandamento do Mestre Jesus. E assim, foi germinada a semente que deu início à associação. Está aqui em Caratinga já tem uns oito anos e ela foi criada nos Estados Unidos e veio para o Rio de Janeiro. E essa associação, ela agrega geralmente funcionários públicos, funcionários liberais, comerciantes e aí por aí vai. O Café com Cristo acontece em Caratinga há oito anos, sempre às seis horas da manhã dos sábados. O presidente da Adonep em Caratinga explica como são os encontros e também como podem participar os interessados. Esse café, ele começou devagarzinho e hoje, todo sábado, ele está aí. A gente já faz ele todo sábado às seis horas da manhã. É seis horas da manhã mesmo, tá gente? Não é seis horas da tarde. Então, todos aqueles que quiserem ouvir um pouco da história de vida de homens que são contadas aqui, o que que Deus fez na vida dessas pessoas, o que que vai fazer. E nesse café, a gente ora pela cidade. Aqueles que têm dúvidas, né, o que a gente faz nesse café, a gente ora pela cidade. A gente agradece a Deus pela comida que ele tem colocado, né. A gente ora pelo comércio, a gente ora pelo nosso prefeito, pela vida da nossa cidade em geral. E aqueles que quiserem participar, é só chegar aqui no sítio do Rafa. Já está até uma plaquinha ali, é 900 metros do posto Caratinga. Você entrou à primeira esquerda, o sítio do Rafa está logo aqui em cima. É só chegar aqui no sábado, não precisa trazer nada. É 0800, tá gente? Não paga nada. Para o empresário local, um dos seus melhores momentos de descontração é quando acontece o café. Olha, eu tive a honra de ser adonepiano, né, por um bom período. Hoje, eu não sou mais adonepiano, mas sou um incentivador, entusiasta, né, com esse ministério, com essa visão da adonep. A gente é uma visão de reino, onde irmãos de todas as denominações vêm cultuar o Senhor. É um momento especial, né, começar o sábado, agora mesmo vindo para cá, eu vi tantas pessoas, ainda nos bares, enfim, cada um fazendo as suas escolhas. A gente fica, às vezes, sentindo aquele sentimento de que estão enganados, né, porque não tem nada melhor. Aqui é o melhor lugar do mundo, a melhor opção que tem é estar na frente do Senhor. E começar o sábado, na madrugadinha, aí, né, seis horas da manhã, adorando o Senhor, realmente é a melhor coisa que possa se fazer, é a melhor opção que nós temos aqui na nossa cidade. É imperdível estar nesse café e fica aí a dica e o convite para quem nos assiste. A senhora Claudete, integrante da associação, também relata o quanto sua vida mudou para melhor depois que começou a participar dos encontros. Participar do Café com Cristo é uma coisa muito maravilhosa. Nós levantamos todos os sábados cedo e viemos ouvir uma palavra do Senhor que nos abençoa, abençoa a nossa casa. E já fazem dois anos que eu comecei a participar do café e desde a primeira vez que eu vim, eu nunca mais deixei de vir. É realmente, assim, maravilhoso. E o sábado que, porventura, eu não venho, eu sinto muita falta, porque Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas e participar do Café com Cristo é realmente uma mudança, foi na minha vida. E eu creio que é na mudança de todas as pessoas, né, na vida de todas as pessoas que passam por aqui, que já passaram, é uma mudança realmente transformadora. Além do Café com Cristo, a Adonep promove também jantares, sempre com a presença de um palestrante, que traz um testemunho de vida. Paulo César deixa um convite para o próximo jantar, que acontecerá no dia 13 de abril. Esse jantar, ele vai ser agora dia 13 do 4, no Play Kids, entendeu? É um jantar, a gente trabalha com vendas de convite, convite custa 60 reais, porque esse jantar tem um custo, né, gente? Então a gente não dá nada de lucro, tá, gente? Isso vem, vem um palestrante de fora, dá essa palestra, tem uma janta muito boa, sobremesa, e lá essa pessoa vai ver, quem for nos visitar, vai ver o que que Deus fez na vida dessa pessoa. Então tudo é para a honra e glória do Senhor.